E aí meu lindo, e aí minha linda, como é que tá todo mundo aí? Todo mundo lindo? Rapaziada, esse vídeo vai ser bem rapidinho, foi uma parada que eu fiquei matutando esses últimos dias, assim, enquanto eu tava mixando algumas músicas, sobre como é importante, né, a gente balancear a questão durante mixagem técnica e a questão mais artística da coisa. E como a gente sempre deve pensar na arte, né, na questão estética, sempre primeiro, e usar a técnica como um meio pra gente chegar nesse ponto. E, mais especificamente, esse vídeo aqui vai ter um pouco a ver com um vídeo que a gente fez anteriormente no canal de como equalizar a voz. Se você não conferiu, dá um confere lá, esse vídeo é bem massa. E esse vídeo vai ter a intenção de ser um pouco como não equalizar a voz, tá ligado? Ele vai ser um anti-como equalizar a voz. Então, fica esperto aí que vai ser do caralho, bora nessa. Pois então, como a gente falou no começo do vídeo, principalmente dessa forma mais comum, mais receita de bolo que a gente costuma ver na internet ou em e-books, em manuais e coisas do tipo, né, com essas coisas mais prontas, definições mais prontas. Vamos dar uma ouvida primeiro no material que a gente vai analisar aqui pra poder entender melhor essa parada. O som vai tá saindo aí até... até algum dia aí, mas ele vai sair. Por agora, fiquem espertos. Já se inscrevam no canal do pessoal do Sena do Gueto, que vai sair por lá. Os bichos são bravos. Essa voz aqui é do nosso querido Clébin. Salve, Clébin. E como vocês podem perceber, é um som mais sujo, é um som mais old, tá ligado? É um boom-bepão, pancada, tá ligado? Se vocês forem reparar, se vocês forem pensar pra que estética a gente gostaria de botar nessa voz, também é uma estética mais old, é uma estética mais vintage, é uma estética mais... um pouco mais fechada, uma coisa assim. Então, essa voz que vocês ouviram aí, ela tava sem nenhum processamento. Tanto aqui no meu buzz, quanto no insert do canal do Cléber. Então, é a voz mais crua possível aqui nessa mixagem. Então, beleza. Como não mixar? Vamos começar aqui o processo. Geralmente, na escolinha, a gente aprende como? A gente aprende assim, ah, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir um... um equalizador e tirar umas frequências de ressonância que estejam rolando ali na voz, não sei o que, não sei o que. Aí você vem ali em 200 sets, aí tira um pouquinho, aí limpa ali não sei aonde, alguma ressonância, não sei o que, tanã, tanã. Beleza, geralmente é isso que ensinam pra gente. E aí, ah, como você tira umas ressonâncias, né, da sua voz, e depois você aplica um de S, principalmente numa voz mais sibilante, tipo a do Cléber aí, você aplica depois um de S pra segurar, aí depois você aplica um compressor, aí depois você aplica um outro equalizador, aí depois não sei o que, depois não sei o que. Geralmente, essa é a receitinha de bolo que passam pra gente mixar uma voz, né, de forma geral. Só que, de uns tempos pra cá, eu comecei a reparar que principalmente pra esse tipo de estilo, principalmente pra rap, assim, e principalmente pra rap mais vintage, mais old, muitos engenheiros de mixagem começam a mixagem da voz não pela equalização, na maior parte das vezes. Até em situações em que a gravação foi um pouco mais precária, não foi num estúdio de 50 milhões de dólares, tá ligado? Eles começam já pela compressão. E por que que geralmente se faz isso? Aí a gente tem que separar de novo a questão técnica e a questão estética. Quando a gente costuma ouvir uma voz, a voz ela tá o mais crua possível, né, quando a gente recebe uma voz pra mixar, ela costuma estar o mais crua possível, em maior ou menor grau. Depende do processamento que foi feito pelo produtor, pelo engenheiro de gravação, ou pela pessoa que fez uma pré-mix, qualquer coisa do tipo. Mas a costuma vir bem crua. E geralmente, quando a gente percebe essa coisa mais crua, a gente tende a achar que é um problema de frequência, que é um problema de equalização, que tem aquela, que gera essa disparidade, que gera essa estranheza, sabe? Mas, na maior parte das vezes, o que tá incomodando a gente mesmo é o nivelamento das coisas. As coisas tão muito disformes. Então, elas tão variando muito entre si. E dada essa dinâmica mais variável, o que faria mais sentido pra poder amassar as coisas de forma mais agradável e torná-las mais homogêneas, é uma compressão. Ou é alguma coisa que leve a dinâmica em consideração. Então, eu achei bem curioso que eu sempre, quando eu começava a fazer essa receitinha de bolo, né? Quando eu comecei a sempre fazer essa receitinha de bolo, de equalizar, comprimir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu vi os caras, os caras cabulosos assim, eles já aplicavam uns três compressores de cara e eu ficava sem entender o porquê. Então, no ponto de vista técnico, principalmente pra track mais assim, mais old, etc e tal, esse incômodo que a gente costuma ter, essa coisa mais crua que a gente costuma perceber na mente, ela se dá mais pra uma questão de dinâmica do que pra uma questão de frequência, tá ligado? Então, essa seria a explicação técnica. A explicação artística, ela estaria mais ligada ao feeling que você quer passar com essa música, tá ligado? Então, essa música aqui, porra, é uma música com uma letra bastante engajada, tá ligado? É uma letra bem pancada, bem agressiva e a música, o beat tem uma estética bem suja, tem uma estética bem old, como eu já mencionei. E, véi, a gente não quer deixar uma coisa mais limpa, uma coisa mais moderninha pra esse tipo de música, tá ligado? A gente quer que a estética seja old, a gente quer que a estética seja mais suja, a gente quer que a estética seja mais agressiva, mais low fidelity, tá ligado? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, isso é a parte estética, né? E aí, a técnica que a gente vai fazer com que ela chegue, a técnica vai ser a ferramenta que a gente vai usar pra poder chegar nesse fim estético. Então, se eu fosse seguir essa receitinha de bolo, de equalizar e depois comprimir e tananã, tananã, vou até ligar de novo aqui o processamento todo, ó como é que ficaria essa voz. Vou tirar o processamento. Então, repara que quando a gente aplica o processamento inteiro, só que a gente vai dar um enfoque aqui nessa primeira equalização, a música perde força, ela fica mais clean, tá ligado? A voz fica mais clean, mas ela perde força, ela perde expressão. Então, nesse caso, essa primeira equalização não tá me fazendo muito bem, tá ligado? Por mais que, tecnicamente, até faça algum sentido, que a forma como foi gravada essa voz, aonde foi gravada, o tipo de timbre que o Kleber tem e o tipo de microfone que captou a voz dele, até faria sentido. Na maior parte dos casos, a gente faz uma primeira equalização aqui pra poder tirar alguma sujeira, sacos? Mas é justamente essa sujeira, entre aspas, que dá essa característica que a gente precisa pra música. Então, por que que eu vou fazer essa equalização, tá ligado? Por que que eu vou fazer essa primeira equalização aqui? Não faz nenhum sentido. E pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, eu vou tirar só esse equalizador. Vou tirar só essa equalização e deixar todo o resto do processamento. E reparem na diferença que isso faz. Pouco bambu, de lei, um rancão, meu aqui puto, com caderno na mesa e corote na mão. Como é que se aprecia esse espetáculo de cara? Tipo as Patrícia que na poeira se acaba e os moleque atribulando, os pais vão com as matraca e de quebrados, bota emocionado, capota e se lasca. Eu tô risada, como confia a segurança do povo, essas piada que na febre de achar os flagrantes pra testar as armas, fuzido com a família de preto e no final dá nada. Então se fecha, cuzão, que eu arrumei os meus motivos pra ficar doidão. Esse ciclo tá armado, eu vim pegar visão, sem julgar minha alombra, capite a noção. Então quando a gente equaliza dessa forma mais tradicional, dessa forma mais escolinha, tá ligado? A gente perde muito da força da expressão, da performance que o Kleber deu no mic, tá ligado? E perdendo isso, a música, o verso dele perde força, e o verso dele perdendo força, a música como um todo perde força, tá ligado? Então, nessa situação aqui, essa regrinha, essa receitinha de bolo, ela não faz sentido, tá ligado? E como que a gente pode resumir esse como não equalizar a voz? Esse exemplo é perfeito pra isso. Tipo, cara, não equalize o que não precisa ser equalizado, sacas? E como que você define isso? Como que você vai saber quando que às vezes é melhor você começar com uma compressão, tá ligado? Que nem eu, no final das contas, decidi fazer aqui. Eu comecei com o Gesser, que é uma espécie de compressão pra voz, porque a voz do Kleber é muito sibilante. Depois já apliquei um R-Vox, tá ligado? Pra poder já dar uma dinâmica a mais pra voz dele, pra voz dele, já dar uma homogeneizada mais na coisa. E só depois que eu vim com uma equalização aqui em uma banda só, numa região que realmente tava atrapalhando um pouco ali, tava embolando um pouco ali a voz do Kleber. E o restante das coisas aqui foram bem padrões, sabe? A equalização um pouco mais aditiva, poder dar um pouco mais de corte na voz dele, mais uma compressão, mais um jazz pra poder segurar as coisas todas. Então o que vai definir muito bem isso, né? O que vai definir se você vai cometer, entre aspas, esse erro. O erro não é a melhor palavra, mas essa interpretação mais sólida do que você deve fazer com o equalizador e, de forma geral, em outras ferramentas da sua mixagem, é a sua interpretação de como deveria estar soando essa track. É a sua interpretação levando em conta o que o público vai esperar dela, o que o artista vai esperar dela e o que você, como o técnico ali que tá fazendo a parada, né? Como o profissional que tá fazendo a parada, quer exprimir ou quer melhorar na percepção de todas essas coisas juntas, sacas? Então, o que vai ditar ali a técnica que você vai estar usando é a estética que você vai estar procurando, sacas? E pra você definir uma estética que você tá procurando, você precisa ter referência, você precisa ter experiência, tá ligado? Você precisa ter um ouvido mais acurado, você precisa ter um pouco mais de cuidado com o que você tá ouvindo, o que você tá fazendo. Então, se pudesse eu poder resumir o vídeo em uma frase só, é como não equalizar a voz. É equalizando o que não deveria ser equalizado, tá ligado? Tipo, é se baseando estritamente na técnica, na receita de bolo, no que é falado em um vídeo qualquer aí, até aqui do canal, tá ligado? Sem levar em consideração o contexto que você tá trabalhando. A técnica é importante pra quando a situação aparecer, a gente ter ela disponível no nosso arsenal, tá ligado? De saber usar. Não é pra você endeusar a técnica, não é pra você botar a técnica num pedestal e sempre aplicar a mesma coisa, porque sim, porque assim, que se faz, tá ligado? Tipo, porque é assim que falaram que é pra fazer. Não. A técnica é uma ferramenta. Então, tipo, você não vai, véi, desparafusar uma coisa com, sei lá, uma faca, tá ligado? Você pode até fazer isso, mas vai ser a forma mais ineficiente de você conseguir realizar essa tarefa. Então, sempre uma situação de mixagem aparecer pra você, interprete primeiro com seus ouvidos, tá ligado? Interprete com as referências que você escolheu ou que escolheram pra você e a partir daí defina as técnicas que você vai usar. Eu acho que isso serve principalmente pra equalização, porque é uma das coisas mais delicadas, uma das coisas que costuma mais impactar, principalmente uma voz dessa, tá ligado? É a equalização. Vocês puderam ver aí como que tira a força, essa equalização redutiva, mais cirúrgica, mais clean, tá ligado? Tira a força da performance do vocalista, sacas? E como sem ela, fazendo um processamento um pouco mais diferente, a gente consegue manter essa pegada, encaixar mais a voz no beat, aumentar ainda mais a expressividade que eu acho isso quis passar, tá ligado? Então, assim, é uma dicasinha mais sacas, mais filosófica, assim, que eu achei interessante, eu tava refletindo esses dias e eu fiquei encucado com essa parada, velho. E diz aí nos comentários o que você acha dessa parada. Você acha que tô viajando na maionese? Você acha que não é por aí? Você acha que, de fato, a técnica deve se sobrepor, até porque você é o profissional que tá definindo aquilo? Você acha que a estética é mais importante? O que você acha que vem primeiro? Qual que é a sua preferência quando você tá mixando seus sons? O que você acha dessa parada aí? Bota nos comentários aí. Deixa sua sugestão de vídeo também, o que você quer ver aqui no canal. Fala se você gostou das minhas unhas pintadas de preto, você quer que eu bote outra cor? Tô usando. Mas, rapaziada, é isso aí, tamo junto. Até a próxima.